É dia 20, o meu vale tá na conta e o boteco tá fechado, o que é que eu vou beber? Tô com vontade da minha loira gelada de encontrar a mulherada, o que é que eu vou fazer? Essa tarde quarentena tá me deixando louco Vou baixar um decreto e abrir o boteco, ler o rolo de novo Hoje o bar é na minha casa, chama suas amigas Não tem confinamento, não tem sofrimento, essa dose de pinga Hashtag fique em casa, pode passar uns dias Eu sei que você também tava com saudade, não é minha filha Foi chupar aqui em casa, né Jão Vitor? É isso aí, Gael Essa tarde quarentena tá me deixando louco Vou baixar um decreto e abrir o boteco, ler o rolo de novo Hoje o bar é na minha casa, chama suas amigas Não tem confinamento, não tem sofrimento, essa dose de pinga Hashtag fique em casa, pode passar uns dias Eu sei que você também tava com saudade, não é minha filha Hoje o bar é na minha casa, chama suas amigas Não tem confinamento, não tem sofrimento, essa dose de pinga Hashtag fique em casa, pode passar uns dias Eu sei que você também tava com saudade, não é minha filha Hoje o bar é na minha casa, chama suas amigas Não tem confinamento, não tem sofrimento, essa dose de pinga Hashtag fique em casa, pode passar uns dias Eu sei que você também tava com saudade, não é minha filha Jesus Cristo Jesus Cristo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.